Já pensou você aí que tá em casa, fazendo almoço, lavando a louça, curtindo a jangadeira FM? Aí você de repente escuta só aquela voz assim ó, no rádio. Escute essa voz e me diga com quem que ela parece. Parece quem? Zezé de Camargo Siano. Esse é o cantor Zezé. Com certeza. Se você escutasse no rádio, confundiria facilmente? Sim, sim. Sim, com certeza. Muito parecida. Essa ideia de ser couve do Zezé de Camargo surgiu lá na minha cidade, na minha terrinha, Juazeiro do Norte, lá no interior, uma lupa toda de Juazeiro. E aí foi na questão de uma brincadeira, sabe? Eu trabalho numa empresa com vendas, e aí meu colega me chamando pra cantar, disse, cara, tu gosta de cantar, você é um cara bem estorvetido, bora pro encontro musical? Lá em Juazeiro, não sei aqui, lá em Juazeiro tem muito esses bazinhos na noite, e o cantor vai lá mostrar seu trabalho, né? E aí eu fui. E aí um cara lá muito bacana, um cara que já tem uma história na música, né? O nome dele até é Jaizinho Martins, um aluno pra você, Jaizinho. Foi quem descobriu meu talento. Ele disse assim, cara, você tem a voz bem parecida com o Zezé de Camargo. Eu até brinquei, ele disse, não, o que é isso? Eu com a voz parecida com o Zezé, não, ah, esse tem, o teu timbre é muito, se assemelha a ele. E aí surgiu essa ideia, foi ele que me batizou, o Jaizinho Martins, como Zezé do Caribeiro. Vou lá em Juazeiro, tenho quatro anos de carreira, mas de dois anos pra cá é que a coisa deslanchou. As vezes as pessoas não acreditam no meu trabalho, que eu vou chegar lá, que eu vou conseguir. São poucos da família que me dão aquele apoio, realmente, mas eu sempre peço a Deus força e vou pra cima. E hoje estamos aqui, né? Graças a Deus, muito tempo, estamos aqui hoje. Maior sonho, hoje, hoje o maior sonho é conhecer o pessoalmente. Ainda não tive a oportunidade, eles sabem do meu trabalho, sempre vão lá nas redes sociais, olham lá, mas conhecer pessoalmente ainda não. Meu intuito é de conhecer pessoalmente, espero que essa matéria chegue até ele, ele possa ver o meu apelo. Se a Zezé de Camargo possa me conhecer, me dar a oportunidade, serei muito grato, isso vai me ajudar demais no meu trabalho artístico. Eu te amo, eu preciso te dizer, todo dia, toda noite, o meu sonho é você. Eu te amo, é paixão que não tem fim, boa vida por mês, eu quero ter você pra mim.